A gente mostra agora o resgate de sete pessoas e dois pets em Canoas, no Rio Grande do Sul. Um drone do exército localizou esses moradores pedindo ajuda no topo de um prédio. A equipe, então, foi acionada e tirou as pessoas do local. As imagens mostram o pedido de ajuda dos moradores e o momento que a equipe faz o resgate, esse momento que a gente está vendo aí na tela. Eles, então, puxam essas pessoas ali de cima do telhado desse prédio para dentro da aeronave. Trabalho sendo feito, então, pelo exército, militares atuando ali em várias cidades, várias regiões do Rio Grande do Sul.